A chamada agora do planeta em discussão é para, Neymar será julgado, se você já gosta de vídeo assim já deixe seu like e se inscreva no canal. Neymar será julgado por crimes na transferência para o Barcelona, a transferência do Santos para o Barcelona em 2013, ainda vai dar dor de cabeça para Neymar. De acordo com informações da Reuters, o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira será julgado por fraude e corrupção nos trâmites de sua ida para o clube catalão na próxima segunda-feira, 17, um dia após o clássico com o Olympique de Marsella, pelo campeonato francês. Além do atacante, os pais do jogador, os dois clubes, os ex-presidentes do Barça Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosel, e o ex-presidente do Santos, Odínlio Rodrigues, também são réus no julgamento. A empresa brasileira diz, detentora de 40% dos direitos econômicos no período da transferência, afirma ter sido traída, por Neymar e pelos clubes. De acordo com a Diz, ao invés dos 57,1 milhões de euros, o Barcelona deveria ter pagado um mínimo de 83 milhões de euros. Caso seja condenado no julgamento que deve ter duração aproximada de um mês, Neymar pode ficar impossibilitado de disputar a Copa do Mundo. Então não esqueça, já vamos deixar o link da reportagem completa na descrição do vídeo para vocês. Todos os créditos da reportagem para o All Notícias, nos conte o que vocês acham da possível prisão de Neymar. E não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder novos vídeos do canal, e deixar seu like.